Olá, boa tarde. São 17 horas e 50 minutos e a gente começa o Gazeta News de hoje falando sobre a criação de um comitê médico na Cracolândia. O objetivo é definir os parâmetros para internação dos dependentes químicos que vivem na região central da cidade. À frente do comitê vão estar os psiquiatras Ronaldo Laranjeira, coordenador do programa anti-crack do governo Geraldo Alckmin e Arthur Guerra. Os dois médicos são conhecidos por serem favoráveis à internação. A criação do comitê ocorreu durante uma reunião entre o prefeito João Dória e os secretários envolvidos nas ações da Cracolândia. Aqui nesta esquina onde ficava a maior concentração dos usuários de drogas, a situação há uma semana esta. Ruas livres, desobstruídas, com bases fixas da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana. Mesmo assim, a Prefeitura, junto com o Governo do Estado, fizeram um convênio para manter o atendimento aos dependentes químicos nesta região. No CAPES Redenção, inaugurado na última sexta-feira, 46 pessoas foram atendidas só no final de semana. 26 delas aceitaram a internação voluntária. Enquanto isso, ali perto, o fluxo de dependentes na Praça Princesa Isabel segue intenso. Usuários de drogas ocupam o local há uma semana e fumam crack a qualquer hora do dia. Moradores da região estão assustados. Principalmente à noite, minha esposa às vezes precisa voltar para casa ali do metrô. Então eu, enfim, eu sempre tento ir buscar ela, porque a gente fica preocupado. Mudou de lugar só. O problema saiu de um lugar e foi para o outro. Então, provavelmente, isso daí vai continuar, porque ele não tem muita força para deslocar todo mundo. Complicado. Ontem, a Justiça de São Paulo concedeu uma liminar que proíbe a avaliação psicológica compulsória dos dependentes que estão na Cracolândia. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e que o trabalho de acolhimento e tratamento dos usuários que aceitam se internar vai continuar sendo feito. E o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, esteve hoje aqui em São Paulo. Sobre a crise política no Brasil, ele afirmou que não cabe ao TSE resolver. Gilmar Mendes fez uma referência ao julgamento que pode vir a caçar a chapa Dilma Temer. O caso vai ser retomado no tribunal na próxima terça-feira, dia 6 de junho. É um processo complexo. Só o relatório do ministro Rema Benjamin tem mais de mil páginas. Portanto, isso exige de todos nós um grande esforço. Mas há muita especulação na mídia sobre pedido de vista, não pedido de vista. Se houver pedido de vista, é algo absolutamente normal. Ninguém fará por combinação com este ou aquele intuito. Também não cabe ao TSE resolver crise política. Isto é bom que se diga. O tribunal não é instrumento para a solução de crise política. O julgamento será jurídico e judicial. E a Justiça de Brasília aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réus 14 pessoas que são investigadas na Operação Greenfield. A ação descobriu um esquema de desvios em fundos de pensão de empresas estatais. Entre os réus estão ex-diretores da FUNCEF, que é o fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal, ex-executivos da empreiteira Ingevix e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Vacari atualmente está preso em Curitiba em razão da Operação Lava Jato. E o governo federal já estuda apelar para medidas provisórias ou projetos de lei para conter os gastos com os benefícios, caso o calendário da reforma siga atrasado. Com a crise política e a perda de apoio no Senado e na Câmara, essa seria uma alternativa, por exemplo, para a reforma da Previdência. Porém, o alcance dessas mudanças pode ser limitado, já que as medidas valeriam apenas para o setor privado e comprometeriam objetivos da proposta, como a fixação de idade mínima para a aposentadoria. O presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, disse que o parlamento vai continuar votando e aprovando medidas importantes. Eunício disse que isso será feito mesmo com toda a crise política envolvendo o presidente Michel Temer, já que as reformas não pertencem mais ao governo e sim ao Congresso. E olha, ainda não há data definida para a posse do novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, que vai assumir o cargo no lugar de Osmar Serralho, do PMDB. Torquato Jardim era o titular do Ministério da Transparência e foi convidado ontem pelo presidente Michel Temer a assumir a pasta antes ocupada por Osmar Serralho. Depois do anúncio da troca pelo Planalto, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal manifestou preocupação e incerteza sobre a possibilidade de interferências no trabalho realizado pela entidade, como, por exemplo, as ações da Operação Lava Jato. A posse de Torquato Jardim ainda não foi anunciada, mas ele já afirmou que só vai se pronunciar sobre a possibilidade de mudanças, como da direção da Polícia Federal, após assumir o cargo oficialmente. E a semana começou ensolarada e sem nenhuma gota de chuva para o paulistano. A máxima chegou aos 25 graus essa tarde aqui na capital, mas será que o tempo continua assim nos próximos dias? Vamos à previsão? O tempo muda novamente e fica instável nesta terça-feira, em parte aqui do Estado de São Paulo. A previsão é de sol e tempo firme no interior por causa da massa de ar seco e muita nebulosidade com chuvas a qualquer hora na faixa leste por causa da infiltração marítima e do sistema de baixa pressão que tem provocado chuvas lá no sul do país. Ainda faz calor pelo interior, viu? A máxima bate na casa dos 30 graus em Presidente Prudente, em Votuporanga, dos 31 em Presidente Bernardes e dos 29 graus nas cidades de Ribeirão Preto e Araraquara. No litoral paulista o sol praticamente não aparece e a máxima não vai passar dos 25 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Aqui na região metropolitana o tempo fica bem nublado, com um pouco de sol apenas pela manhã, mas teremos no máximo uma chuvinha fraca ao longo do dia. Vamos ver aqui as temperaturas? Olha só, nessa próxima madrugada a mínima prevista é de 17 graus e a máxima amanhã à tarde de 22. Aí na quarta-feira o sol volta a aparecer e a máxima chega aos 25 graus. Na quinta o tempo muda de novo e chove a qualquer hora do dia. A máxima prevista é de 23 graus aqui na capital. E chegou a hora da prestação de serviço aqui no Gazeta News? Envie um vídeo de até um minutinho aqui pra gente e conta qual é o problema aí do seu bairro. A reclamação de hoje vem da zona norte da capital. Olá! O aparecido Souza está preocupado com árvores de grande porte que segundo ele podem cair a qualquer momento ali na Vila Aurora, bairro que fica na região do Tremembé. O problema está ali na Travessa Maestro Bakuse. No vídeo que o aparecido gravou dá pra ver que as árvores são bem altas e os galhos estão literalmente apoiados nos fios. E você, já mandou a sua denúncia? Se tiver qualquer dúvida de como fazer a gravação, acesse o nosso site. Mas o número é 11991616121. E não se esqueça de fazer a gravação com o celular deitado. Então, faça como o aparecido e participe. Isso mesmo. E olha, de acordo com a Prefeitura Regional de Santana e Tucuruvi, não consta registros de solicitação de serviços para este endereço. Mas uma equipe vai até o local amanhã para avaliar o inconveniente apontado e determinar a melhor solução. Caso exista algum envolvimento de concessionária, esta vai ser notificada após a avaliação. E após a guerra do spray, o prefeito João Doria do PSTB inaugurou no Tucuruvi, Zona Norte aqui da capital, o primeiro mural do mar, o Museu de Arte de Rua. O investimento da iniciativa privada para essa primeira fase foi de 200 mil reais. O Museu de Arte de Rua fica aqui no Tucuruvi, na Zona Norte de São Paulo, e será uma espécie de exposição de grafites a céu aberto. A inauguração teve a participação do prefeito de São Paulo, João Doria, do PSDB. Ele disse que a cidade vai ter cinco espaços como esse em diferentes regiões e também criticou os pichadores que não quiserem seguir as regras da prefeitura. Esse é o primeiro museu de arte de rua, serão cinco implantados em São Paulo. Começamos aqui na Zona Norte, nesta região, nesta área. Foram os grafiteiros, os artistas que escolheram, assim como todas as demais áreas, a escolha deles, a opção é deles, a arte é deles, o que eles escolherem. E aonde escolherem, a prefeitura viabiliza e o museu é implantado e passa a ser um ponto de visitação na cidade. Na época, um dos locais que mais chamaram a atenção por causa do conflito foi a Avenida 23 de Maio, que teve parte dos grafites apagada e agora tem um jardim suspenso no lugar dos murais. E o Gazeta News desta segunda-feira fica por aqui. Você fica agora com o Gazeta Esportiva e, na sequência, o Jornal da Gazeta. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.